Vamos lá, Japa! O primeiro é o dia! Bora colar agora aí o dia! Puxa o cotovelo para empurrar a perna dele! Puxa o cotovelo para empurrar a perna dele! Puxa o cotovelo para empurrar a perna dele! Arruba o quadril agora! Abaixa o quadril! Jora no quadril dele! Jora no quadril dele! Aí! Gente, para melhorar, Bota a cabeça no queixo dele! Bota a cabeça no queixo dele, se puder! Puxa o cotovelo para empurrar a perna dele! Puxa o cotovelo para empurrar a perna dele! Puxa o cotovelo para empurrar a perna dele! Bota o cotovelo para empurrar a perna dele! Puxa 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 o cotovelo para empurrar a perna dele! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL